Senhoras e senhores Senhoras e senhores Quando vocês veem a mesa cheia É porque nós iremos fazer mais um Experimentando E dessa vez doces mexicanos Eu ouvi uma vez na televisão uma coisa que eu não acreditei Que era o seguinte No México pimenta é tão comum Que até doce de criança é apimentado Os estrangeiros vão pra lá Aí você pega um doce de criança e não consegue comer A gente achou que isso poderia render Eu experimentando muito legal E eu saí daqui da nossa área e fui pra área dos mexicanos Em Vancouver, achei o mercadinho e eu comprei Tudo que tinha lá Tem uma área de mexicanos em Vancouver Você chega lá e é burrito, é tapas, é taqueria Tudo no mesmo área Aí tinha esse lugar que vendia produtos mexicanos E parece que eles não trazem muita coisa Assim, você tinha uma grande variedade Mas você tinha poucas peças de cada coisa Isso daqui por exemplo eu trouxe os últimos dois Alguém colocou numa mala e trouxe do México Provavelmente Porque não tem nem informação em inglês Não tem informação em inglês, veio do México Gente Erro em México Arriba arriba É do México, é típico E hoje a gente vai experimentar Então já que nós mencionamos ele, Nilce, vamos começar com ele Pirulito apimentado Aqui a gente tem melancia com chile, manga com chile Manga primeiro Pirulito de manga com pimenta Tinha e pimenta, não é? É, então vamos lá Tá aqui spicy, pra que gente? Pra que? Olha aqui ó, tem cor de pimenta isso aqui ó Tô vendo a pimenta borrifada no treco Pra tudo arder Eles dizem que no México criança come isso Adultos de outros lugares não come Criança come Eles educam a criança lá desde pequeno É, desse jeito Agora você pega o seu também Você não vai fugir não, tá? Vamos lá No três, Nilce Ai caramba Manga apimentada Um, dois, três e vai Error de jorra Não, de boa Misericó Meu Deus Não, tá esquentando agora É aquela que pega depois, Nilce É aquela que pega depois, eu dei um mordidão, Nilce Na hora, na minha esquentou, mas na hora Isso daqui é um pirulito de manga apimentada A gente nem chora O miolo é doce, é com seus doces de manga A pimenta é essa parte de fora, como se tivesse mergulhado num pó de pimenta E ela é ardida, mas não é insuportável Minha boca tá pegando fogo, mas não tá pegando fogo igual as pimentas daqui que fazem você chorar É um pegar fogo de sabor mesmo, de tipo, de esquentar a boca Mas não tá, não tá me fazendo chorar Não, é que a minha, a minha eu comi rápido A minha agarrou aqui no fundo da garganta, não tá bom não Não, pra mim tá, eu gostei É comestível, não é impossível Não, é muito interessante, eu achei muito bom Tipo assim, se você tiver alguma tolerância a pimenta, você vai conseguir comer isso daqui Meu Deus, isso é bom Não, o que me assustou, não é bom, Nilce, você tá com problema, Nilce Eu tô dizendo, a família da Nilce tem probleminha com essa coisa de pimenta O apelido da irmã da Nilce é boca de dragão Não fala isso Porque ela consegue comer umas pimentas que você não acredita Tá, você dá aquele ralapim in natura pra ela, ela come É um DNA que tem muita tolerância É, é verdade Agora, eu dei um mordidão no começo e vi um monte de uma vez Pode deixar que eu como É um sabor muito interessante Mas, Leon, tem a de melancia Eu tô assustado pelas crianças Esse eu vou dar, eu vou dar uma mordidinha só Deixa eu abrir o seu aqui, senão vai escapar não Você tá gostando, né? Eu tô gostando uma caramba Eu achei que você é insuportável Como é que você gosta dessas coisas? Agora a gente sabe o que a Nilce gosta de mim, né? Já ficou provado pelo não experimentando Porque você é... É um mau gosto É, melancia Não, não, não dá não, Nilce, desculpa Não, mas essa foi ruim Essa foi ruim Essa foi ruim A manga meio que neutraliza a pimenta A melancia não neutraliza a pimenta A melancia... Potencializa a pimenta, essa foi ruim Como é que você dá isso pra criança, México? Não, não Parece do gosto da melancia Tá errado Ele parece shampoo E aí ele não neutraliza a pimenta Ele não faz a pimenta valer a pena Não é do... não é bom Ok, posso escolher uma aqui? Vou pegar uma no escuro Vamos de marzipan Tá bom Eu tenho certeza que não tem pimenta Não sei, é do México? Porque na Alemanha tem também, tá? Marzipan é um doce tradicional De origem árabe Que é feito em uma mistura de amêndoa moída, clara e açúcar Mas eu não sei se é a mesma coisa do México Porque esse daqui tem leite É um doce de amendoim Eu acho que é outra coisa Deve ser a paçoquinha mexicana Espero que não tenha pimenta Vamos lá É bom, Nilce Pode ir na confiança É bom E é paçoquinha mesmo? Tem um pouco de textura de paçoca Só que o gosto é diferente Hummm Hummm Você piquei de mil É como se fosse uma paçoca com leite condensado Amei isso Parabéns, México Agora, Leão, a goma picante Isso é pra ensinar a criança a não confiar em ninguém Tem essa carinha feliz aqui, Nilce Aí você coloca na boca E queima, tá bom? Assim que eles ensinam no México As crianças fugirem do homem do saco Ó, vem com o cara feliz Mas depois Vamos lá, Nilce Sabor melancia É picante? Não Ah, que bom Só que é ruim pra caramba É ruim? Agora é picante Agora é picante Agora é picante Ela fica picante Agora é picante Agora é picante Você não deu conta de comer? Você tá de brincadeira É picante ruim Não é picante bom Não você tá de brincadeira Eles colocam Porque normalmente quando você faz uma coisa picante Você mistura o picante com um gosto bom Ela tem uma gelequinha, tá vendo? Ela é meio grudentinha Vamos provar É salgada É horrível É horrível Que que é isso? Não é doce Aí vira Pimenta, né? É salgado Você comeu? É horrível É nível refrigerante de bacon Ela começa salgado Aí ela vira agridoce Aí ela arde Eu adoro nela Não dá Não dá de jeito nenhum Gente, ela fica Vocês acham que é frescura Não é não Não é não Ela fica verde É como se fosse um ralapenho no meio dela É, parece que tem um ralapenho no meio E tem, olha aqui, é verde Que que você não põe de volta na boca, não Saiu da boca O treco adquire outro status, Nilce É uma goma de melancia no meio É um treco salgado Apimentado Água e doce Depois vira pimenta E aí no meio é um docinho de melancia Tipo babalú de melancia É, não Isso é indescritível Não, isso é inconsumível Por que que uma civilização Ia gerar um treco desse? Isso é inconsumível, gente É foda de brincadeira É muito ruim Ok, vamos pra uma coisa inofensiva agora Chiclete de tutti-frutti O que que pode dar de errado? Nada Não, acho que essa é nada É isso daqui É um chicletinho, né? O que que pode dar de errado? Que bom, isso tá bom Nem se acertou, México Você já comprou um picolé de tutti-frutti Desses picolés locais Extremamente barato Que tem gosto de homo É esse, é homo com açúcar Tem de dois sabores aqui ainda Eu achei tão bonitinho esse pacote Olha que fofo Vamos experimentar os outros Esse daqui é de menta Mas tem o nome pepper Então eu to com medo Que que o México vai fazer com ele, beleza? Mentos Mentos O último agora Esse daqui é verde, cinza Verde Verde, verde Igual de hortelã Hortelã descobrimos México, pronto aí Custa não ter pimenta? Agora é o seguinte, isso aqui eu achei engraçado Sabe quando você assistiu Chaves e tinha aquela piada Que ele fazia o suco de tamarindo com gosto de melancia e cheiro de não sei o que? Não, isso realmente existe Existe Eu acho que isso faz parte da cultura do México Deve ser Porque a gente encontrou o doce de tamarindo com sabor de melancia A gente tem aqui tamarindo com melancia Pelo histórico das coisas aqui com gosto de melancia eu to com medo Tem sal iodado Nilce, boa sorte Ah Nilce O que? Tem pimenta? Não tem cara boa não Ó É de tamarindo mas tem gosto de melancia Tamarindo com melancia Não é doce É, não é Calma que vai vir a pimenta ainda no finalzinho É salgado Não, calma que vai vir a pimenta no finalzinho Já bateu a pimenta? Uhum Por que? Por que mexe? Isso daqui não é tão ruim quanto os outros Mas mesmo esse aqui, primeiro, não é doce Não é doce É salgado Segundo, tem uma pimentinha no final Mesmo não dizendo que é apimentado Esse daqui não diz em lugar nenhum que tem pimenta Não diz É o azedo do tamarindo Não sei se você já comeu o tamarindo Mas é azedo Tem cheiro de melancia Não tem gosto Tem cheiro de melancia E é insuportável de salgado Não dá Gente, a gente não tá zoando Por favor, se tiver a chance prova isso A gente não tá mentindo Não tá Pulparindo Se tem alguma coisa que é diametralmente oposta ao paladar brasileiro É essa combinação aqui Não, tem o de manga também Ah Nilce, lava o nóis, vai Lá o nó de manga Vem com fruta natural, tá? Ah, bom né? Saudável Doce de tamarindo com manga Ele não tá falando que é salgado, tá? Tá Mas acho que a gente tem que conversar uma coisa sobre doce Aqui ó, ó, ó Esse é o de manga É Ó, você vê o pozinho do lado de fora Você sabe que não é coisa boa É sal Pode? Vai Ó É melhor Ah, bem melhor Mas continua sendo ruim Sabe o que parece aqui? Hum Manga verde com sal É, manga verde com sal E pimenta É, manga... não é Na pimenta eu nem senti Mas é... é a mesma coisa Vai vir, vai vir Vai vir Vai vir Uh É a mesma coisa que você comer Manga verde com sal Tô suando aí Ah É melhor que o outro pelo menos, né? É Manga é a melhor combinação Não, Nilce Vocês não sabem que eu acabei de ver Eu li o próximo Que tem mais um sabor só, né? Esse daqui é doce de tamarindo com tamarindo Não é misturado Esse daqui é só tamarindo É tamarindo com tamarindo Só que aqui diz que é extra picante e salgado Tamarindo extra picante Eu... eu quero desistir, Nilce Não sei se é pior que o do refrigerante, tá? É, não sei também não Mas de todos os países é o mais complicado até agora É o mais complicado Eu nunca imaginei que um país pudesse ter doce tão ruim Não tô dizendo que é ruim pra quem é mexicano Pro paladar brasileiro Isso é exatamente o contrário de tudo que a gente tem no Brasil É o contrário É o oposto Porque não é doce, é salgado É fruta salgada com pimenta Não, não, Nilce Aqui Olha o naipe Que que você acha que esse pózinho lá de fora vai fazer com a gente, Nilce? Olha a chance só Meu Deus, é pimenta pura Que que você acha que esse pózinho vai fazer com a gente? Vamos chorar Isso é doce lá, Nilce Criança come isso, Nilce Isso é assustador, não é? Não, é até... O mascotinho é bonitinho, ó É um bichinho bonitinho A criança come, a criança sofre, Nilce Meu Deus Posso? Dá pra ver a pimenta, vai? Pô, eu vou comer um dia mais pequenininho no mundo Mas engraçado que a gente não tá chorando, né? As pimentas que a gente come aqui a gente chora É porque essa não é aquela pimenta que arde Tem uma pimenta que arde aqui nessa região do rosto Essa arde a garganta É essa aquela que arde a garganta Que deixa a garganta irritada, sabe? Só vem Eu vou guardar o meu jucamento Pra depois você provar Não quero desencorajar ninguém Eu tô com medo, te confesso E olha que eu sou uma pessoa corajosa, hein? Meu Deus, o cheiro de agrotó Só um pedacinho Só um pedacinho Eu não consigo manter o olho aberto É ruim pra caramba Isso daqui, o gosto disso é objetivamente horrível O gosto disso é objetivamente o chifre do capeta É, isso daqui é comer o chifre do capeta É o chifre do capeta É o chifre do capeta É ardido e azedo e salgado E ruim, gente Você pode gostar de uma coisa ardida Não, não, não Você pode gostar de uma coisa salgada E você pode gostar de uma coisa azeda Mas quando você junta tudo Deixa eu falar, eu como pimenta O meu prato favorito no restaurante japonês aqui perto É o sashimi apimentado Tem pimenta boa Dá uma ardidinha na boca Mas dá uma sensação boa Isso daqui é ruim É aquela pimenta que irrita o fundo da garganta Não é aquela que dá aquela ardidinha aqui em cima não É a que irrita o fundo da garganta O problema é o seguinte A pimenta ela faz sentido combinada com o produto Combinada com o alimento Tipo, você pegar um sashimi spice Beleza, porque ele é gordo e tal A pimenta faz aquela química Aqui não faz sentido É tamarindo com pimenta E sal Vou tirar aqui Peraí, tá quente Vai ter mais Experimentando Doce Mexicano aqui no canal Pra você não perder Se inscreva, ative a notificação E a gente te vê no próximo Até E aí